Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se Agulha e Linha e diz assim Quem a vê absorta na sua agulha e linha não adivinha a aventura da vida que a trouxe a este momento. Desde o profundo do Alentejo à capital, uma filha e casa a sustentar, Sozinha de negro vestida, qual viúva sem o ser, apenas por querer? Tirando o gosto do admirador, um delicado senhor, pai de filha, viúva sério, sem o querer. Coz, dona Bia, lindo vestido, já foi só Bia, corta a linha, houve um dia. Poema com a autoria de Sara Alfenim, dito pela própria. Subscreva o canal para seguir todos os episódios deste poema-novela. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração do poema. O seu.